Música Meu Deus, afoga desse cachorro Desce daí, neguinho Desce daí Você vai apanhar Desce daí Desce daí, neguinho Que cachorro fulgado Meu pai não liga Por isso que ele faz isso Mas eu ligo, porque ele mesmo não é lugar de cachorro Né, amarelo? Que negócio é esse? Tem que ter gerência no negócio Vamos para mais um dia aqui no sítio Gente, amanheceu, graças a Deus Hoje eu acho que eu fiquei enrolando um pouquinho na cama E Já dei uma ajeitada na cara, né? Para não ficar tão feio nos vídeos E olha o bolo de ontem Gente, eu separei um pouquinho aqui Para dar para o meu irmão Que mora lá na cidade E agora eu vou preparar meu café Hoje tem grandes planos aqui, gente Hoje eu pretendo matar frango Caipira Assisti alguns tutoriais Então eu creio que eu vou conseguir Em nome de Jesus eu vou conseguir Agora eu vou preparar meu café Meu pai estava ali arrumando essa madeira aqui Nessa parte aqui, ó Que por baixo ela também é podre E por ali Alguns ratos ficam entrando Então ele estava dando um jeito ali Glórias a Deus Porque, ó, gente Tá difícil, viu? Esse rato aqui Todo dia amanhã Se a gente põe veneno Mas é city Tem uma casinha velha Onde meu pai coloca razão Então os ratos Fizeram a moradia deles lá, né? E eles saem de lá Para entrar aqui Então só Só Jesus para ajudar Eu já estou orando Deus nos ajuda A senhora vencer Essa espécie de rato Porque é muito difícil, gente E a Diana está aqui Acabou de mamar o tetê dela Deixou um restinho Você não mamou tudo, minha filha? Aí, tá assistindo o blimp Daqui a pouco ela já levanta Já vai lá para fora Eu até prefiro que ela Demore um pouco mais na cama Porque lá fora Essa hora Está com o orvalho E dos cocô Eu não limpei E das galinhas, né? Que faz ali na área Então eu até prefiro Que ela fique aqui Enrolando um pouquinho Aqui dentro mesmo Até dar uma secada No orvalho E eu ter Dado uma limpadinha lá, né? Porque ela gosta De ficar sentando Deitando no chão O que, minha filha? O blimp? Olha o blimp! Naná Você vai nanar mais? Vai! Eu vou fazer meu café aqui, gente Eu uso a mesma coisa Mesmo no copo de medida Que eu faço lá em marido E eu faço aqui também Oi, minha filha se levantou Tem que pôr sapato Ai, tô com essa chaleira aqui, gente Que era da minha mãe Eu achei ela Mas é tão pouca água, né? Eu gosto de usar isso Porque não tem bastante água Pera, minha filha Cadê seu chinelo? Minha filha Não pode ficar andando descalço Minha mãe não limpou o chão ainda Ó, a mamãe vai fazer um café Com a mamãe Vamos achar um pó Vamos preparar o café da mamãe? O que eu vou fazer nesse copo, gente? Isso aqui eu trouxe da minha casa E eu vou fazer no coador do meu pai Que eu testei pra ver se eu ia gostar Até que eu gostei Ó o pó, gente Que eu mostrei aí nos vídeos pra trás pra vocês Que eu tinha comprado dois Aí um eu coloquei nesse potinho aqui Não coube tudo, né? Pera aí Não, a mamãe vai usar esse pra pôr o pó aqui, ó Não, a mamãe vai usar Ó, tá vendo? Pra pegar, ó Tá vendo? Um Dois E um pouquinho Não, não A mamãe já pegou Ai, minha filha Não dá pra mãe fazer as coisas com você no colo Vamos lá Pôr os chinelos pra você descer Ai, gente Ai, eu tenho uma chaleira Ai, mas que não dá certo Esse vapor que der Queima a mão da gente Ah, a gente tem que ter tampa Pra não queimar Aí, ó Porque esse vaporzinho fica saindo pra cima Sempre quis uma dessa Mas eu acho que ela só funciona com tampa Porque esse vaporzinho que ela solta ali Queima a mão da gente Esse coador aqui Ele passa muito rápido O café Olha, gente Não deu nem tempo, ó Ele passa muito rápido Esse coador não é pano É aquele outro material Ai, eu tava louca pra testar essa chaleira Mas pra usar ela Acho que só dá certo com tampa Porque o vapor Ele fica saindo por aqui, ó Aí Queima a mão da gente Ai, mas eu tava doida Pra uma dessa Gente Eu sabia que minha mãe tinha Só não sabia onde tava Aí eu achei ela Falei Ah, já vou usar Mas não deu certo não Precisa achar a tampa Agora ele não entra mais? Não entra nada Pelo menos aqui Por aqui, não Não dá bem, né? Deixar o jeito que tá aí É problema É só Cacacacorra Eu faço Pusar o tijolo Ah Só cacacacorra É só Encostar O tijolo Encostar lá E eu saio Você vê lá Eu faço E o ponto de rolo Lá Ele ficou Acertado certinho Então Rápido Não é formado Não é Dá pra fazer a panqueca? Ah, agora eu vou fazer a panqueca aqui De todo dia Vou lavar Pra fazer a bossa De galinha Vai fazer doite Você tá fazendo arte Ai, gente Aqui, ó Arranjei essa canequinha Pra eu usar aqui De vidro Tava lá na casa Do meu irmão Eu perguntei se ele tava usando Ele falou que não Eu falei, opa Você não me dá Porque eu não lembro Se era da minha mãe Que era dele Que, pai? Acho que ele tá vendo Por lá, mas não Ah, onde você fala? Tá vendo ali, ó Tá fazendo arte Esse é o meu momento Preferido do dia Gente Aqui no sítio do meu pai Na casa do meu pai É o momento que eu sento ali Naquela mesa E a Diana já tá até brincando Ali na areia E aí eu posso tomar meu café Tranquila Ouvindo o som da natureza Ouvindo as galinhas Tem dias que as vacas Elas estão aí Debaixo dessas árvores Aí eu fico olhando Pra elas também Vendo a natureza Gente Esse momento Ele é muito precioso Pra mim E eu agradeço a Deus Por ter esse privilégio Sabe? De tomar o café em paz Olhando pra natureza E vou conversando com Deus Também pensando E planejando Como vai ser o meu dia Gente Esse momento Ele é muito importante E eu amo esse momento Em que eu tomo meu café E penso na vida Penso nas coisas Vejo a Diana brincando Meu Deus Eu sou muito grata a Deus Por desfrutar Desse momento De paz e tranquilidade Eu sou muito grata a Deus E dou Maria Se inscreve no canal E eu sou muito grata a Deus E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu troquei de roupa, gente, pra mexer com esse frango aqui. Olha. Não é fácil não, viu? Eu não mostrei antes porque, olha, é complicado. É complicado, gente. Nossa, vai dando vitamente, gente. Esses mosquitinhos, esse horário. Nossa, meu Deus. Eu e meu pai fizemos um treco pra poder matar, fica bem mais fácil, sabe? Foi fácil até pra matar ele. A parte complicada é arrancar as penas. Essa parte aqui é fácil, que a gente geralmente já costuma, né? Quem coisa frango, já tá meio que acostumado. Mas eu tive que ver um tutorial, gente, de como fazer isso aqui, porque... Não é fácil não, viu? Gente, quase morri, mas consegui picar o frango, gente do céu. Ô, coisa difícil. Vou falar a verdade pra vocês, gente. Agora eu vou cortar os mil daqui. Quem sabe, uma próxima vez eu gravo pra vocês, gente. É a primeira vez que... Primeira não, né? Já é a segunda vez que eu limpo o frango. Hoje eu matei também. Ai, meu Deus tem um negócio. Eu falei, não, Deus deixou o frango pra gente comer. Então... Então, acalme o coração. Porque Deus deixou pra gente, né? Eu achava que eu não ia ser capaz, gente, de matar o frango. Mas... Com a mentalidade certa... A gente consegue tudo, né? Tirar aqui com cuidado essa parte, porque fica o ferro. O tal do céu, aqui bem perto do fígado. E eu amo o fígado, obviamente. Vem. Gente, ó. Gente, eu já estou quase uma sitiante. Já matei frango caipira, então já posso me considerar uma sitiante, né? Ai, meu Deus. Essa parte mais ruim é o musquitinho, gente. Ixi, piquei aqui no lugar errado aqui. Isso aqui é tudo barrigada. E aqui ainda está o... A moela. Eu amo moela, gente. Nossa, que delícia. Ainda é a minha parte preferida, então eu não posso ficar sem, né? O que eu tenho que ir fazendo aqui? Eu desvoio na Diana, gente. Aqui é a Diana. Minha filha, o que você está fazendo, minha filha? Se eu conseguisse tirar inteirinho isso aqui, era bom. Mas, pelo jeito, não vou conseguir, não. Está tudo picado. Tem gente que consegue tirar inteirinho isso aqui, ó. Aqui não é o meu caso. Aí caiu de novo. Carmo que eu estou aprendendo. Eu ainda vou ficar craque nisso aqui. Em nome de Jesus. Venci na vida. Consegui matar, depenar e limpar o banco, caipira. Ó, mais uma coisa eu falei, né? Senhor, com a sua ajuda eu posso qualquer coisa. Porque eu vou falar, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda. Pedindo a ajuda de Deus sempre, gente. Porque as coisas não acertam. Não sou uma profissional ainda. Quando eu chego lá. Agora eu estou lavando aqui o frango, caipira. Eu queria gravar desde o comecinho para vocês, gente. Mas, olha, não deu. Foi a primeira vez assim, né? Não está fazendo com o meu pai também, gente? Olha. É uma prova. Porque meu pai fica em cima palpitando tudo, 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 tudo. Cada coisa, cada coisa, claro. É complicado. Mas amém. Aí, graças a Deus teve misericórdia de mim. E ele foi lá para a cidade. Eu fiquei aqui sozinha para terminar. É que são dois frangos. O outro, ele ficou em cima. Ai, foi me dando um estresse. Porque, gente, não sei vocês. Mas a coisa mais triste na vida é a gente fazer uma coisa. Tem alguém em cima palpitando. Tipo, você sabe fazer. Mas a pessoa fica palpitando. Não, faz assim. Aqui, você corta aqui. Não, faz assim. Você não está fazendo isso. Menino do céu, gente. Só Jesus para me dar paciência. Para passar por essa prova. Ai, ele pegou e saiu. Eu consegui cortar esse, limpar aqui. Olha, sossegado, gente. Esse aqui, gente. O outro eu vou fazer aqui. E esse eu vou levar. Vou fazer na minha casa. Aí eu mostro para vocês como eu faço. Mas eu vou mostrar lá na minha casa, gente. Porque lá é mais tranquilo para mim. Porque é um jeito diferente de preparar o frango, o caipira. Que fica bem gostoso, sabe? Aqui na minha casa é um pecado. Vou filmar um pouco, mostrando eu cozinhando. Mas lá na minha casa eu mostro para vocês como que eu faço. Eu fiz esses dias. Gente, ficou uma delícia. Aí esse aqui eu vou levar. Eu vou fazer na minha casa. Eu vou embora amanhã. Aí lá, dia que eu fizer. Eu filmo e mostro para vocês o passo a passo. Estou preparando o frango. Então, vocês fiquem ligados. Vocês fiquem ligadinho no canal, nos próximos vídeos. Olha só. Gente, comecei a fazer aqui. Meu pai ainda não chegou. O frango, o frango caipira, ele tem uma parte que eles chamam de manteiga. Aí o que eu faço? Eu pego, eu frito essa. É só a gordura. Só aquela parte amarela do frango. Gordura, gordura mesmo. Aí eu frito ela antes. E aí ela solta bastante gordura. Ó, essa soltou tanta gordura que eu fritei, deixei um pouco lá. Ainda tirei e guardei um pouquinho, ó. Isso aqui dá para fazer arroz, temperar arroz, temperar feijão. É o óleo. É o óleo, a gordura do porco. Do porco. A gordura do frango, ó. Aí eu já deixei reservado aqui, ó. Eu vou temperar o arroz com ela. Fazer arroz. E agora tá fritando, gente. Eu tenho um sal de ervas aqui que eu fiz, gente. Eu temperei o outro que eu fiz, semana passada, com ele. Gente, fica uma delícia. A próxima vez que eu fizer o sal de ervas, eu gravo e mostro para vocês. Gente, fica muito gostoso, gente. É perfeito esse sal. É um sal bem mais saudável do que o outro sal. Olha lá, já dei uma fritadinha, ó. Aí aqui eu vou só fritando, fritando. Daqui a pouco eu vou jogar um pouquinho de alho. Eu não coloco muito tempero. Eu coloco pouco tempero, sabe? Para ficar bem mais gostoso. Gente, vou mostrar o frango aqui para vocês, mas... Eu acabei deixando o meu frango cozinhar demais. Aí ele ficou assim, sabe? Meio despedaçado. Mas pensa num sabor, gente. Eu troquei de panela para ficar melhor para pegar, né? Porque aquela panela de pressão é bem alta. Pensa num sabor, gente. Ficou uma delícia. Se eu e meu pai já comemos bastante aqui e ficou esses pedaços. E eu estou como, né, gente? Muito cansada. Aí eu vou dar um banho na Diana, que ela já está até lá brincando no banheiro. Eu ponho a bacia lá e deixo enchendo para ela ir brincar. E eu vou tomar um banho, descansar. E amanhã já arrumar as coisas aqui no sítio do meu pai para ir para a Marília. Porque amanhã já é dia de célula e eu tenho bastante coisa para fazer lá também, gente. Muito obrigada por ter assistido. Deus abençoe. E se você não é inscrito no meu canal, gente, não deixe de se inscrever, se inscreve. E deixa seu like também. Eu nunca peço para ninguém deixar like, para deixar comentário. Mas hoje eu estou pedindo para você deixar seu like, deixar um comentário, qualquer tipo de comentário, gente. Isso me motiva muito a continuar gravando e mostrando a minha rotina aqui para vocês, tá bom? Um abraço. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.